Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Paixão Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Fecha a conta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Daí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Daí vai ser pior o estrago Ajuda eu aí, vai Obrigado 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 Obrigado